E o trabalho do prefeito Sobrinho não para. Nós estamos vendo aqui uma grande quantidade de água devido às grandes chuvas que tem ultimamente caído em Lagoa Grande e também uma quantidade grande de água pés. Mas a prefeitura de Lagoa Grande, através do prefeito Sobrinho, já está tomando todas as providências. Vejam aí, homens que estão aqui, ó, tirando esses água pés. Tem outro rapaz ali, ó, você pode ver ali, outro rapaz, outro trabalhador também tirando os água pés, empurrando os água pés. Outra pessoa aqui, ó, nesse instante, está passando pertinho da gente aqui, também já fazendo a limpeza. É chovendo, os água pés surgindo, mas os trabalhadores atentos para poder fazer a limpeza e deixar mais uma vez a Lagoa totalmente limpa para que as pessoas de Lagoa Grande possam usufruir da beleza dessa nossa cidade que Deus tem tanto abençoado. Prefeito Sobrinho, Lagoa Grande, quem ama a sua cidade valoriza o trabalho.